Uhul! Cheguei, 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 cheguei. Fala pessoal, vocês estão bão? Eu tô bom, graças a Deus. Tô aqui na roça, pessoal. E pessoal, minha vaca, ela acostumou tanto comigo. E ela gosta muito de fubá. Ela já acostumou eu dar fubá pra ela. Outra hora eu pico a cana e coloco pra ela. Só que ela tá... Lá naquele morro lá, ó. Daqui não vai dar pra filmar, mas ela tá lá naquele morro lá, ó. O zoom do celular é meio fraco. Aí eu vou chamar ela aqui, pessoal. Daqui a pouco ela tá aqui. Eu vou filmar ela vindo pra vocês verem. Acompanha aí. Lá, pessoal, ó. Ela tá lá perto de uma pedra que tem lá em cima, ó. Lá perto daquela pedra lá, ó. Eu vou chamar ela aqui. Daqui a pouco ela tá vindo aqui, hein. Ô, Vitória! Ô! Ô, Vitória! Ô! Ela já tá descendo lá, pessoal. Ela me viu eu chegando e já vem descendo. Aqui não dá pra ver ela descendo, não, que tá longe. A gente vem lá, ó. Ela tá cá perto do pé do morro, já. Ô, Vitória! Ô! Ó, berrou lá já, pessoal. Não dá nem pra ouvir, eu acho, na gravação. Mas ela já tá vindo. Olha que ela estiver mais perto aqui. Eu vou filmar ela chegando pra vocês verem. Ô, Vitória! Ô! Quer? Quer? Pessoal, acompanha aí. A hora que ela estiver perto daquelas árvores ali, ó. Aí eu já vou filmar ela pra vocês verem. Olha lá, pessoal. Ela já tá vindo ali, ó. Olha lá. Vem ela, o bezerro. Olha lá, ó. Quer ver, ó. Ô, Vitória! Ô! Ó, berrou. Olha lá, ela e o bezerro, ó. Vem até de passo largo, pessoal. Tava lá em cima, lá, ó. Tava lá em cima, lá perto, pra barra com a pedra lá. Ela me viu eu chegando, ela já veio descendo. Chamei ela e vem, ó. Olha lá, ela lá, ó. Ô, Vitória! Ô! Cá, cá! Ô, Vitória! Ô! He, 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 berrou. Ela tá berrando e desde o primeiro grito que eu dei nela, daqui, que não dá pra escutar na gravação. Eu acho que não deu pra escutar, não. Aí vem, ó. Olha lá, ela e o bezerro, ó. Coisa linda, pessoal. Ô, Vitória! Ô, Vitória! Ô! Responde, pessoal. Tipo assim, né? Tô indo. Calma aí. Olha lá. Que os dois bezerros, hein, vem atrás. O preto e o meio marrom. Vem, vem atrás porque eles é acostumado com o meu bezerro. Vem, vem lá, ó. Vem, vem até correndo, ó. Ô, Vitória! Ô! Ô, Vitória! Ô, Vitória! Tá quase chegando, pessoal. Ali tá a égua e o cavalo esperando o fubazinho desse também, hein. Esse não é bobo, não, pessoal. Tu já sabe. Quer ver, ó. A égua chama estrelinha, ó. Estrelinha! Olha lá. Já levantou a orelha, ó. Ô, estrelinha! Gaúcho! Quem vê, hein? A Vitória é mais o filho dela. Eles dão a volta por cima ali, ó. Porque por baixo ali tem uma cerca. Eles dão a volta por cima. Olha lá. Ô, Vitória! Cá, negona, vem! Ô, vem! Que tu ligo! Tá chegando, pessoal, ó. Cá, Vitória! Vem! Ô! Que? 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 Ah, agora você berrou também, né, Pituleco? Esse aí é o príncipe, pessoal, ó. O filho da Vitória. É o comedor de biscoito. Eu chamei de Pitulico. Cá, Vitória, vem! Cá, Vitória, vem! Cá, Vitória, vem! Vem cá, negona! Ela aí, pessoal, ó. Falei que era só chamar que vinha. Bora lá comer fubá, vão? Vão? Ih, moça! Você vê, negona? Vou lá, pessoal. Vou preparar ali a comida pra eles ali. E vou picar uma cana, depois eu vou pôr um fubá. Vou mostrar pra vocês aí. Aí, pessoal. Falei que eu ia picar aqui a cana pra ela, pra ela, mas o bezerro, ó. Tá aí esperando, ó. Aí tá aqui, ó, picadinho, ó. A cana picadinha aqui, ó. Fiquei a cana com a folha tudo junto, pessoal, ó. A gente não tem a picadeira. Aí eu pico com o facão mesmo e escome tudo, pessoal. Ah, mas tá grosso, Marcelo. Não, escome, não importa. Vou tirar um pouquinho aqui, pessoal. Só pra me levar pra égua mais o cavalo ali. E deixar o resto pra eles. Acompanha aí, hein. Aí. Aqui dá pra égua mais o cavalo. Agora vou passar a vaca mais o bezerro por aqui pra comer, ó. Ficai, Vitória. Vem. Vem. Ó, tá vendo? Ó, doidinho querendo entrar, ó. Ó. E aí, negona. Vai lá, vai. Vai. Ó o pitulico. Ó lá, ó. Já tá comendo, ó. Come tudo, pessoal, ó. O bichinho gosta, ó. Mesmo que tenha pastagem, ó. Ó o jeito que tá, ó. Deu uma chuva boa aqui, ó. Tudo verdinho. Mas o bicho gosta da cana e do fubá, ó. Vou lá levar, pessoal. Que eu separei pra... Pra égua mais o cavalo. Aqui, ó. Vou lá levar pra eles lá. Na hora que eu pular, eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, minha égua aí, ó. Colocar aqui a cana pra ela aqui, ó. De meia a meia pra vocês. Olha lá, ó. O bicho gosta, ó. Vem cá, pé de pano. Ó o pé de pano aí, pessoal, ó. É gaúcho o nome dele. Ele é do rapaz que toma conta aqui pra gente, ó. Toma. Aí, ó. Pronto. Aí daqui a pouco eu ponho fubá pra esse também, pessoal. Que eles gostam de um fubázinho também. Coisa linda. Né, estrelinha? Estrelinha. Tá aí, ó. Comendo a cana. Aí daqui a pouco eu vou pôr um fubá pra vaca mais o bezerro. E põe um fubázinho pra eles aqui também. Tá aí os poços, ó. A gente tem mais criação, pessoal. Tem as outras três crias da minha vaca também. Só que tá lá pra cima. Lá na queimorla, as lá, ó. Eu não sei se vai dar pra pegar daqui, ó. Aí tá lá na queimorla, ó. Lá em cima. E elas não tem muito costume também de... Da gente colocar fubá pra elas. Aí elas não descem, não. Mas a égua, mais o cavalo e a vaca e o bezerrinho... É. Já é acostumado já comigo aqui colocando coisa pra eles. E, ó. Bom, vou lá, pessoal. Esperar a vaca comer lá pra mim pôr fubá pra ela lá. Pessoal, tô aqui pegando fubá, ó. Pra colocar pra eles. Aqui, ó. Parou de comer o resto da cana pra vir aqui esperar o fubá. Eles gostam demais de fubá, pessoal. Eu vou tirar aqui e vou pôr pra eles lá. Aí, ó. Vou colocar pra eles lá. A cara deles, ó. Doido que era em fubá. Bora lá, vão. Vão. Vem. Ficá, vem. Ó. Vem, vem atrás, ó. Ah, mas eles já comeram a cana tudo, pessoal. Aqui, ó. Reda, reda. Reda. Eles nem esperam, não. Aí, ó. Bicho, eu amo fubá, pessoal, ó. Show de bola. Vou terminar de guardar o fubá ali, pessoal. E leva pra égua lá também. Acompanha aí. Aí, pessoal. Já terminou de comer o fubazinho. Bichinho tá até lamber nos bens. Bora, vá. Vão. Bora. Vai. Bora. Soltar esse pro passo de novo. Aí, eu vou lá pro fubá, pra égua, mais o cavalo. Bora lá, bichinho. Bora, bichinho. Aí. Acompanha aí, pessoal. Aí, pessoal, ó. Agora, colocar o fubazinho pra égua, mais o cavalo. Ô, pé de pano. Reda, vai. Vitor, ô, estrelinha. Lá ia falar o nome da estrelinha, o nome da vaca. Estrelinha. Vem. Come. Aí, ó. Bichinho gosta de um fubazinho, uma caninha. Olha lá. Tá até balançando a cabeça que gostou. Agora é o seu. Vão lá. Vão. Cá. Vem. Daqui deixou um restinho da cana aqui, ó. Cá. Vem. Aqui, ó. Vai lá, pé de pano. De lá, o seu. O seu lá, ó. Aí, vai tomar coisa aí, bobo. Pronto. Aí, pessoal, ó. Os dois já tá comendo. Daqui a pouco, eles terminam de comer o fubá deles. O outro lá não sabe comer sem entornar, não, ó. Em vez de comer com a boca quieta dentro do coxo, ó. Olha o que faz. Ó. É abestaiado. Estrelinha. Estrelinha tá comendo o fubá dela. Show de bola. É isso aí, pessoal. Vou encerrando aqui. Mais esse vídeo aqui da roça. É a vida no campo, pessoal. É luta, luta, luta. O trem pra dar trabalho é o tal da roça. Mas é isso aí. É bom. A gente vai entertendo, né, pessoal? A lida. Cada dia um serviço. E aí tá os postos aí, ó. Show de bola. Então, é isso aí, pessoal. Fica todo mundo com Deus. Deixa o seu joinha, o seu comentário. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.